O que é a sua questão aqui? O microfone vai voltar. A gente não sabe como é o seu. Eu acho que é mesmo. Deixa eu dar um pouquinho. O melhor é que esse microfone. O solo do Anílio. A gente chega mais pra cá, mas eu vou... Acho que se eu não me deixar ele, não, não, a gente vai ficar... Não, é melhor você na frente. É, não, não, não. Melhor assim, nessa posição é melhor mesmo. Ah, eu acho que não sei o que manda. Eu vou colocar conta. Gente, baixe aqui, viu? Por isso. Vamos se mexer muito aqui. Vamos ver que os... Aí é feita. Tá gravando? Alô, som. Pra gravar vídeos, inclusive. Vixe, maravilla. Ele vai conseguir misturar esses microfones todos lá? Consegue, né? Não vai ficar um negócio muito... Vai ser aquele mixer, né? Gente, boa tarde. Todos me ouvem? Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui é o Coral da Anel, com quatro convidados. Por que eu convidei? Porque vão cantar na minha formatura, né? Eu me formo agora em novembro. Vocês estão convidados também na Escola de Música, dia 20 de novembro. E esse pessoal aqui que vai fazer o recital. Eu vou reger uma música com um coro profissional e outra música com um coro que a gente trabalha, coro dito amador, né? Que não são músicos profissionais. Aqui tem só força de vontade em aprender, viu? E assim, se vocês estão aí, poderiam estar aqui com a gente. Fica o convite para, no próximo semestre, a gente fazer um trabalho juntos, viu? A primeira música é Yubi lá, TV. Inclusive, até tem alguns desertores. Deser, deserto. Deser, tudo. Deser, tudo. Vila, TV, ooo. Jubi lá, TV, ooo. Jubi lá, TV, ooo. Jubi lá, TV, ooo. E o vilá que veio, sim, gira-me, joys E o vilá que veio, sim, gira-me, joys Sim, we now in great presentations Sim, we now in one private voice Sim, we now in all vicious heroes Sim, we now rejoice And sing Rejoice and sing Rejoice E o vilá que veio, sim, gira-me, joys E o vilá que veio, sim, gira-me, joys Sing, we can music, bring us together Say a song, bring peace evermore Lay your voices, bring to the heaven And let the music start And sing Rejoice and sing Rejoice Yubilatedeo Yubilatedeo Aplausos 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 Ubicaritazetamu Eusibies Etsutemus etimitsu yukundemo Simulergo comiluno congregamos Etescades, etescades Y ligamos nos sinceros, nos sinceros, nos sinceros Ubicaritazetamu 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 Etamon Eusibies 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 A próxima canção é Um arranjo do Boca Livre Essa canção é mais velha do que eu A participação do André Ele trabalhou na Na SCE E hoje só pra tocar Tardinha Aplausos 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 That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see That's what you mean to me I need you But when you told me You don't want my love anymore That's when it hurt me And feeling like this I just can't go on anymore Please remember how I feel about you I could never really live without you So come on back and see Just what you mean to me I need you I need you But when I am But I still need you Médico, quando tem várias moções em cadeiais Pupurri Pupurri Isto também Quer me posicionar aqui? Não, não, só para ele entrar aqui Vai um pouquinho mais Pronto Agora ficou bom Prefare o seu coração Das coisas que eu vou contar Eu venho lá Lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não te agradar Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da catiga Do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Se um dia eu sei se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo assim Faz tempo que não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijar Que saudade sem fim Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer No chodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acalme o meu sofrer Um chodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Pra quem me dera voltar Pros braços do meu chodó Saudade assim faz roer E amarga aqui neste ló Mas ninguém pode dizer Que vivo triste a chorar Saudade meu remédio é cantar Vaiá, 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 vaiá Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Barabala-parapara 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 Gente, muito obrigado. Estão convidados todos a estarem no coro. E saem segundas e quartas das 13h às 14h30. Gente, vai ter uma foto oficial aqui. Uma foto oficial. Todos, todos, todos. Cadê o Davi? Vem, Otávio, vem cá. Eu, Otávio e o Davi aqui. Mas aí o tempo todo mundo, tem que estar sentado. Vê se fica bom. Pode, pode. Pode, pode. Fica na frente, né? Só se a gente quiser abrir aqui um pouco. Acaba isso. Vamos mais para cá. Gente, muito obrigado. Depois a gente vai sentar e fazer os feedbacks. Isso. A hora que deu errado, resta. Yes. Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado. Isso. Segunda. Tchau.